Engraçado, né? É surreal. Chamaram a gente pra uma reunião na empresa. Na empresa. É. E desligaram a gente juntos. Nós três. Caramba! Aí os três foram fazer outra reunião em seguida. Mas que coisa, hein? Aí eu puxei da cartola o planejamento estratégico da empresa. Você já tava com essa ideia. Já tava tudo feito. Ah. Só pra gente entender, essa empresa que vocês trabalhavam, elas faziam o que exatamente? Não precisa falar nomes, não quiser. Exatamente. Mas elas faziam o que exatamente? Pra gente entender o que... Exatamente o que a gente faz. A administração também. Também. Daí eles cresceram, começaram a administrar pra todo lado, isso? Eles cresceram e eu espero que eles estejam bem, tá? Mas eles continuaram, acho que, crescendo organicamente. Acho que a gente deu a nossa contribuição. Demos o nosso melhor lá enquanto estivemos lá. E chegou a hora da gente fazer a nossa. Que interessante. Daí vocês foram desligados juntos. Vocês tinham tempo de casa, então, né? Sim. Mais de dez anos. Nossa senhora. Eu, pelo menos, mais de dez. E uma curiosidade até é que Obviamente, a gente não foi desligado, assim, como você fala, Paulo? Não, a gente sabia. Ah, tá. Vamos entender. A multinacional, ela tem ciclos, tá? E o sócio fundador que vendeu a empresa pra multinacional, ele foi desligado um ano antes. Ah, então... Entendeu? Ia começar... E ao mesmo tempo, eles trocaram toda a hierarquia, toda... Inclusive, de baixo. Acho que tem uma ou duas pessoas da nossa época lá, hoje. Mas é curioso, emblematicamente falando, nós três estarmos na mesa no dia e não tinha outra pessoa. Se tivéssemos na quarta, talvez estivessem aqui junto com a gente. Vocês foram desligados, assim, juntos? É, na mesma mesa. Simultaneamente. Ah, é? Não foi assim? Não, essa que é a curiosidade. Não, 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 não. Foi uma reunião em conjunto, assim, digno, né? Foi um comum acordo. É, quase que uma confraternização. Saímos de lá direto pro restaurante. Então, eu sabia que em alguma mesa de restaurante e bar, essa conversa deve ter andado, né? É curioso, né, cara? Porque, nossa... Mas sabe o que tem interessante, super legal? Após isso, depois que a gente saiu mesmo, porque a gente continua alguns dias depois ainda, né? Ah, fizemos a transição. É, tudo certo. Tudo cala, tranquilo. Aí, a nossa sala de reunião passou a ser uma padaria no centro de Campinas, que o pessoal usa pra isso mesmo. Tem Wi-Fi, o pessoal trabalha lá. E a gente ficou algumas semanas, né? É. Fazendo reuniões lá. Com clientes, entre vocês? Não, entre a gente, conversando com outras pessoas, vendo como que a gente poderia fazer, desenhando. Porque eu tô falando, não é tão simples assim. Jamais. Você tem que desenhar alguma coisa inicial baseada no que você conhece, mas o mercado, só Deus sabia o que ia acontecer. É. Né? É. Então, foi interessante o início. Foi interessante porque a gente começou a pesquisar onde nós vamos instalar a nossa empresa, tá? E aí, a gente pensou, não, vamos pra algum escritório virtual. Escritório, pra não ter escritório físico, né? Co-working. Co-working. Vamos pra co-working. Isso faz cinco anos, foi o quê? É. Dezenove. Antes da pandemia. Isso, dois mil e dezenove. Dois mil e dezenove. Aí, aí, chegamos, vamos pra um co-working. Aí, a gente falou com algumas pessoas amigas nossas, que já estavam atuando como síndicos profissionais. E, não, não faz co-working porque administração de condomínio, o pessoal gosta de ir no escritório, tem que ter aquela sensação palpável. É uma responsabilidade. Aí, eu falei, tá bom. Aí, vamos, falei, vamos alugar uma sala, né? Aí, a gente foi alugar uma sala e não achou a sala. Ela tinha pra vender. Aí, eu falei, tá bom, então vamos comprar a sala. Aí, a gente comprou a sala. Aí, começamos, uma sala de 40 metros. Sim. E, que foi a sala que a gente gostou na época, né? Sim, sim, sim. Compramos a sala. E, isso aí, em dois anos já não cabia. Ah, cresceu apertado. E, isso aí, em dois anos já não cabia.